E os gaúchos que gostam de viajar para o Uruguai podem comemorar, é que a Azul Linhas Aéreas Brasileiras inaugurou na manhã de hoje um voo direto para Montevidéu, veja só. Brasil e Uruguai, países vizinhos que se unem por negócios e turismo. Hoje partiu o primeiro voo da Azul com destino a Montevidéu. O turbo-hélice ATR 72600 com 70 lugares recebeu nesta manhã um batismo com jatos d'água do Corpo de Bombeiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Na capital uruguaia, o mesmo processo foi feito. Essa ligação é uma ligação histórica, a ligação entre gaúchos e uruguaios é histórica. Então essa rota foi a primeira rota internacional de uma companhia aérea brasileira. Começou em 1942, tem 72 anos de ligação entre as cidades. Em fevereiro desse ano essa rota ficou desatendida. Então nós enxergamos a oportunidade de, usando um avião regional, não permitir que essa rota ficasse desatendida e que essa demanda ficasse sem ter como se locomover entre as cidades. Serão quatro voos por semana, segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, com partida ao meio-dia e retorno às quatro e meia da tarde. Este voo realmente vem preencher um espaço vago que tinha ficado. Então eu acho que vai ser hoje um dia de antes e depois da Azul no turismo para o Uruguai. A comercialização de passagens iniciou ainda em maio com tarifas promocionais. A Azul solicitou às autoridades brasileiras e uruguaias uma autorização para poder retomar operações na cidade de Punta del Leste durante o verão. E aí E aí E aí E aí